Jesus está aqui nesta noite e você pode compartilhar com Ele, porque Ele está aqui, Ele é real, Ele é vivo, por isso coloca o teu coração diante do Senhor, em Espírito e em verdade. Oh, aleluia, o autor e consumador da nossa fé, desceu do céu até nós, aleluia, o preço Ele pagou e tudo reconciliou, pelo poder do Seu nome. Seu nome é Jesus, Jesus, Seu nome é Jesus, Jesus. Seu Reino, Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. Pela fé eu posso crer nas promessas do Senhor, pela fé eu posso andar no som natural, pela fé eu posso ver que Jesus Cristo me bem está, pela fé eu posso enxergar. Pela fé eu posso enxergar. Pela fé eu posso crer nas promessas do Senhor, pela fé eu posso andar no som natural, pela fé eu posso ver que Jesus Cristo me bem está, pela fé eu posso enxergar. 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 Continua fazendo milagres A porta que Ele abre ninguém fecha A porta que Ele fecha ninguém abre O nome de Jesus Continua fazendo milagres 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 Continua, continua, continua fazendo milagres Você pode levantar a sua mão e dizer Continua fazendo milagres O nome de Jesus Continua fazendo milagres